Também é prim ... 1,2,3,4,5,6,6,6... Porquê que soltamos cheitos aqui no... ... no discord? Porque tens que fizer 100 Hã? 4,5,6,6 O que é que falta? O que é que falta? Faltam aqueles gatos que tu convidaste ninguém... Isso eu convidei eu, não convidei te antes! Os outros não sei quem é Vamos ver as desculpas Eu esqueci-me o que é que eu ia fazer aqui nesta garrafa Sim, a do Royce Eles fizeram aqui uma dora? Ih, que merda Quando tu desces zonias a tua ulti parava Vocês que alimentem o porno, isto está aqui no meu pé Espera, eles? Almenta Eu quero pôr ele grande O que é? Almenta, alimenta Clerm, alimenta Ele tem uma coisa do Timo tão fofinha Calma, por favor Camila, tu sabes o que é o T-Rex? O T-Rex? Sabe porquê? O que é o T-Rex? Sabe as características deles? Tem patas pequenas Sabe porquê que eles não conseguem bater palos? Porque eles não conseguem bater palos Porque eles não conseguem bater palos Porque eles são as características mais bonitas Porque eles são as características mais bonitas F***-se, eu esqueci de pôr isto Para não ter gás igual F***-se, eu esqueci de pôr isto É para não ter gás igual É tu que está o Stinch E nem a gente 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 Estás a jogar bem, Francisco Faz isso outra vez Faz isso outra vez Ah, já me fui Não sei se que eu sabe porquê que ele fez Olha, quem é o Rabiosa? Quem é o Rabiosa? Quem? É o teu amigo Ou não é o meu amigo Nada Quem é o Nick Lezarrão? E tu só E eu só quero 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 Hahahaha Rapaz, isso para vocês Estão a mandar um gozo Lua Adniss O seu nível 6 vai chegar Nós também temos o Ryze Bom bom, do jeito O nosso Ryze não tem skin Mas tudo bem Mas tudo bem Mas tudo bem Ele é o meu amigo Ele é o meu amigo Ele é o meu amigo Ah, do jeito Olha, olha o table Olha, olha o table Vai, vai, vai Eu só tenho piada a partir do nível 6 Oh, Francisco Não está chegando Ai Ele não está para além Estou fazendo o meu trabalho O que é que isso faz minha impressão, essas coisas é febreário que eu não percebo mano, isso começa a ir a fazer uns desenhos Quando tu dodges os ataques, isso faz para ir uns desenhos, já estava habituado ao normal Este gajo é a mente Olha o francês, olha a vida do francês, que mãe É o teste da Flácilha, não é? Não, não faças isso Achas o que ia fazer? Estava no Google, achas? Oh mãe, Rose, não macho, por favor, não, Rose, já fui lá, Rose Não macho por favor Ah, o X-Marx aqui é o Nono, o Francesca, estás tudo bem? O que é? Ainda percebeu que está aqui no Discord Ah, é só o Nono, eu não dei nome Eu era o Cunha antes O Miracunha O Miracunha O Miracunha Gente, ainda tenho mana para a vossa vida a desaparecer Pelo amor de Deus, escurem-se Ah bem, não te preocupes Não é teu! Oh rapaz, este gajo está muito à frente Está para trás também das vidas, oh mãe Só que as das pessoas espiadas Oh mãe, os perigos Tonto do caralho, que foda-se Eu nem vi, eu nem vi, eu nem vi que era atrás não Eu meto ali a frente Nossa b**** Ainda tenho mana Vai mana Eu ainda estou a suporte Eu ainda estou a suporte? A nada Só carregando o tempo Só tens uma A ti, meu F*** Ei, eu não estou a suporte Está me ouvindo, caraças Olha o meu Alucos aqui Boa trabalho Calma, calma Olhem a vossa vida Não exigerem Ah rapaz, aquilo não parece que é de Blini Não percebo Oi, Diogo, está rápido, tenho que comprar stopwatch Ah não filho, não sei o cara Eu acho que isso já está Que isso já está, sei Oh man, só não anda para trás Tu não vai colocar a frente Não, para que eu descomo aí Não, tu não precisas de ir para me dar as blitz Ah, não estou, mas não precisa Não se preocupe Não se preocupe Oh mãe Cuidado, olha, a gente está a jogar Onde está o blitz? Já fui, o blitz está na base O blitz está afk, pá Ah, mãe Cuidado Falei a montar onde está a jogar Deve ter ido a blitz Oh pós, que vergaleiro Não, bola Fui um montar Good job, Sona Cuidado, nós estamos a jogar só com 4 É verdade Eu acho que Alucos está Eu acho que Alucos está a dar Max Q Só por, só para que conste Os que estão todos nas ervas Rapaz, vocês que são falsos Se vocês chamem que eles estão a ver Yugo Ei Vamos lá Cuidado É verdade Não tem... Está no perfil Não está na verdade Certo Mas você está na rádio, você começou a dar Oh mãe Comece a dar, comece a dar Está ali Já estás a dar Oh my God F*** 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 A ulti não deu Deu antes Tu não daste vantagem E tem Engage logo para Na base não andavas a ver F*** E até tu disseste dá dá Tu ficas lá que soles Ficas lá que soles Ficas lá que soles Aiii o ricmatro hoje Ah O meu sau E o meu sau E o meu sau O meu sau O meu sau Nenhuma O meu sau Sim Ó Eu tenho problema Amiga! Ah, mas ele é uma vida daquilo Não, vem cá Ai, o que? Vem cá Eu preciso fazer o call Se tu fica meia na outra vez, Furgas Rapaz, virei uma vida daquele... Daquele... Daquele lugar mais bom F***-se Oh, meu Deus! Ai! Mãe! Mãe! Fiquei para isso assim e abandono, eu vou me piorar Obrigado, mano Eu ainda tenho dinheiro, eu ainda tenho dinheiro Eu não sei conseguir dar o mais skill E tu aqui trajeão, e tu... Ah, mãe! Ei, olha a alta deluxe Valiu... Ela da alta, pois eu até morrer Isto vai ser uma merda, é um sangue Não é possível Não se preocupe Não, 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 não Vem cá Vem cá Vem no seu pé Não morres Não morres, por favor Olha, se este c**** não me deixa fazer o cume nos main e nos vergalério Eu tenho probleminha Foge, foge, foge F***-se... Oh, mãe, eu nem sequer tinha o cedo em cima Oh, meu Deus! Eu não tenho skills para te ajudar Oh, desculpa, eu não vi que vocês... Oh, mãe! Quero este da frente, meu Deus Estou ligando no neutro Oh, eu tenho que dar aqui... Tem aqui uma corinha F***-se, não consigo me f***-se, não consigo fazer os cumes dos mains Gente... Você não percebe? Igual que no 3003 É gold na mesma O quê? Não... É ter câncer É gold É gold É bronze negativo É gold Ele não pode desculpa É gold Olha, nós estamos últimos Quem que está aqui? Aaaaaaah O que é que está aqui? Aaaaaaah Esperem por mim, o tu esquiado, eu tu esquiado a comer Aaaaaaah F***-se, rapaziada Estou sendo medo Olha o câncer aqui ao meu pé Porquê que serve o tu é, rapaziada? Três ... É... Eu esqueci-me dele F***-se F***-se F***-se, mano Tu é, cara Eu não sei Sinceramente... Não morre, até morre. É uma skill para desperdiçar mana, sinceramente. É, é, é. Eu nasci na... agora não servia na Nela. Eu não fui... de manhã foi por causa da tua ouça e eu fiz aquilo dentro. Estava com medo, a pessoa ia me meter no parado, e já não a matava. Estava aí fazendo merda. Eu tenho que dar a Nihil mesmo. O que é isso? O que é isso? Não, eu vou te salvar, eu vou te salvar. Fossil mana. Estou chegando. Heils em toda a gente. Não, eu gosto. Ainda estou... Estou desentendendo a me desistir. Oh caralho, tu acha-me seu filho de pata? Oh não, vai antes, já se vai. Para aí, o que é que eu fiz de mala? Eu estou ali, a dar um heal. Um heal, e não sei quem tem mais do que um. Exausto. 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 É assim, se eu ainda estivesse a dar assim. Ela não faz nada, mas... Ela deu uma ulti. Só, só, só. Uma ulti. Não, eu não estou com medo. Lux, bem-estar. Eu vou então, vos deixar em paz um meta-sim. Para ver se vocês me deixam em paz. Dá-me vida. Apanha vida! Oh não! Consegui. O que é isso? O que é isso? Dio que 50 segundos. Deixa-me! Ah, Lux! Não é preciso ficar bravo. Ah, mãe! Vê, cá com o Ice ainda tenho poder. Duas? Não me dás vd na neada, cá não sei. Ah, isto é um pedaço de flare. A gente está a jogar só com... Só com 4. Que é melhor, chamem ele! Caramba! Manda-lhe mensagem! Só com o António! Só com o António! Ah, pode, mano! Manda-lhe mensagem! Manda-lhe! Não, não tenho! Não, com nada! Não, não tenho, não tem! Pensa-lhe! Pensa-lhe! Ah! Não, não estou a jogar! Eu não gosto de ver nada! Presta-lhe! O que é que ele gosta? Afasta-te! O que é que ele gosta? Oh my god! Este gajo é tão damba! Já foste! Cuidado! Cuidado! O que? O que? O que? Foda-se! Foda-se! Homem! Vocês viram aquilo e ainda sabiam se esviar! Eu disse cuidado! Cuidado! Foda-se! Pelo amor de Deus! Hahahaha! Vocês viram o meu sinal ali aparecer e ficam lá babados! Foda-se! As pessoas continuam ao off e as pessoas que não estão no Discord! Homem! E eles não sabem o que é que ele vai aparecer toda a gente ali? Pelo amor de Deus! Não é toda a gente! Basta duas! Basta o pessoal que tem ou é! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ele estava lá babados! Foda-se! 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 Nada. Até a gente disse que ia se preparar para fazer aquilo. Não sei o que que é. Toda a gente estava ouvindo, eu não sei como é que ainda... Ah, peraí, eles não estão no Discord. Sim, sei que eles não estão no Discord. Mas eles não precisavam de estar no Discord para se afastarem. Aquilo apareceu no maio deles. Eles queriam lá. Olha, eles não sabiam que ia vir um nojonto. Foda-se, Francisco. Oi? Oi? Foda-se, amor da santa! Oh, mãe! Ah, peraí, eu até o outro! Dividi-lo! Oh foda! Rise da cagada! Este francisco joga mesmo mal! Francisca! Camila! Manda mensagem a ele! Este francisco sabe o que é isso! Foda esta louca! Esta mãe cumprinha! Ela não sabe como é que o Ras funciona! Ela joga melhor para o teu! Ela já ia falar! Ela não joga assim muito bem! Por isso mesmo! Ela tem Max-Q! Ela joga melhor para o teu! Eu preciso de usar os meninos para fazer os meus combos! Mas ela não percebe! Tu não precisas de usar os meninos para fazer os meus combos? Já! Sou ela! Uma vez que eu ia jogar com o Ace não era preciso! Mas já! Tenho que ter os meninos a sua para fazer... Blilha! O que é para fazer o que é? Blilha! Eu não sei se o que é! O que é? Ele fala o de chinês! O que é para gastar? Eu acho que é chinês ou arába! Mas sempre... Ok! Oh! Vai, mano! É tudo a mãe! Este é uma coisa! É! Estão louco! Estão despojos! F***-me a wave toda! Que wave é tio! Não vai! Não é terneza em pó! Oh! Olha! Por que eles não matiam o gajo em refk? Já que a gente está com a manzã! F***-se também! É isso! Ninguém faz! Ninguém faz! Não é terneza em pó! Não é terneza em pó! Eu ainda estava lá o pai! Que eu devia te dar a outra! Oh p***! Ah p***! Não sei porque eu sou um... Eu não sei porque eu sou um... Eu não vou ficar numa pessoa... Eu muito não gosto da sura! Ninguém me ajuda! Todinha da peixinha! Todinha da peixinha! Pode! Deixas e segundos Diogo! Já tenho outro! Pra começar a fazer ele... Vai ser preciso meter um... Um encheada, para matar-te! F***-se! Vou pegar a dar foda! Oi... Que boca! Oi! Oi! Diogo espera! Tentem ficar o mais junto para o server, vocês estão a ver. Estou ouvindo o que eles estão dizendo então. Agora juntem-se todos no meio, juntem-se todos no meio, que é para... Olha, ou tão rabiosa, sigam ele, que graças a Deus vai mesmo para eles. Calma, não tem que ver gente. Olha, parece que eles estão ficando cada vez mais perto. Está quase. Pois. Estou à recolta, já vem. Olha, já sei. Eles estão com medo, eles agora não se queriam, vão se com medo que a gente faça o combo. Ainda sei, eles não estão ouvindo o que a gente está dizendo, ainda sei o que é que eles estão pensando. Ainda sei o que é que eles estão indo para trás. Daqui a 20 segundos já tem ele. Oh meu Deus. Anda, 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 anda. Anda para trás. É isso. É isso. É para trás. Vem aí tem a UTI. E para eles os dois. Agora matem. Mate a cão, então estou desconevido este A. Para isso, que tudo. Isto é FLIR, estar a jogar sem menos 1 E com o 9? Estar a jogar contra o meu jantar Esse Camélia vai ficar Vai ser melhor Fui para jogar contra Para ter melhor dele Não, mas nós temos E não sei se o António vai estar a jogar ou não Não estou a perceber Mas onde é que ele foi? Eu não sou ai A Camélia não manda mensagem Ele está a nível novo O meu parado na blusa vai evoluendo, Francesca Eu não faço ideia Easy Yeah